Anfitrião do quintal do rap, hipopo é meu cubico Só para que fique claro, eu não cuspo, eu vomito Tô sempre zangado, Mateus Pelé Vou ficar na memória, um bano de Castro e David C Orgulhosamente afro, yekissamá Enquanto pai os cedês, vocês paiam como um lama Há muito tempo no topo das ruas, símbolo da vareza Podem vir em grupo, eu assolo com a pobreza Porque nem o teu grupo aqui Pio, pio, pio Quem tô a fazer frente? Rodou, pio, pio Chamou o reforço, ela Eu sou, pio, pio Meus niggas embora usam, oh, pio, pio Convincente pra maioria General com mais tanques que uma lavandaria Eu cuspo contra a crise que nos mata e mói Vocês são como as virgens, qualquer dedo vos dói Todos os segredos eu vou desvendá-los Os olhos não mentem, até vou ser piscados Uma série de impostos, são impostos e nada acontece Caso pra usar aquela letra, que país é esse? Quando abres a boca, diz tudo Cerebro magro Tudo novo, sou do povo Claro que ciência é minha natureza Sempre atrás do meu pão Tipo Havaná Hoje eu nado com tubarões Vou e goçando cã Todos seguem o mundo, são donos das folgatruas Quando estão fechadas, antes de eu ver a lua Procura outros novos, nunca crescem, não as ruas Eu não quero o contato com esses beijos, nem colegas Lindo o nome da boca, não é preto solvente Vai um pincel, ou um link, sabe o mais? Como quem tem os homens do passe, eu quero mais Mais, 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 tudo vai gravar Tantos bornos que tu vês, arco-íris Depois parte os pratos da Patricia e da Gloria Pires Pioneiro desta merda, tenho cartão da OPA Tua história não será feliz como a da Oprah Poeira no alto mar, trabalhas na federação de hockey e estás a patinar Seja mais veloz e menos patético Comigo tu consultas livros e não me...